Fala, galera do YouTube! Mt2Vendo com mais um vídeo pra vocês. E hoje vamos fazer o TNT, o teste de gripe no tanque, na torneira. E se você é novo aqui no canal, já não perde essas notificações. Já assina aí o blim blim blom pra você receber os novos vídeos do canal Mt2Vendo porque hoje vamos trazer uma luva top, hein? Uma luva da... é, isso mesmo, da marca Volpi aqui pra vocês no canal, ó. O Volpirine. Essa luva aqui tá muito parecida, né? Como já patentei de Volpirine, é o Volpi mais o Wolverine. Muito legal, né? Bem bacana, eu fiz o review no canal. Então vai lá, assiste, porque agora nós vamos fazer o teste de gripe, tá? Nós vamos testar essa luva no extremo, exatamente. Vamos molhar, encharcar e testar nas bolas mais difíceis que eu tenho aqui no canal, tá bom? Então essas bolas que eu tenho são as mais difíceis, são níveis profissionais e são também níveis armadores. São bolas, cara, que realmente se sua luva passar é porque são luvas topens. É, realmente, porque como eu já falei, testa em casa, mano. Testa você mesmo a sua luva com a bola molhada, encharcada. Se estiver escorregando, chiando, você não consegue escorregar com a mão, você tendo aí uma pegada legal, você sentir que tá igual um sabonete, mesmo você tendo às vezes mão pequena, mão muito grande, vai ficar mais fácil um pouquinho, claro. Mas você já vai dar a saber isso, a sua luva vai escorregar, esfrega ela um pouquinho na mão, vê como ela vai se comportar para você não ter surpresas nos jogos, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o teste ali para o cão aí agora e ver com essa luva modelo Invictus 2, do modelo Volpe, do oleirão aí, em São Paulo, como vai se comportar no tanque. Então vem comigo e solta o vinhete. E para lavar essa luva, galera, nós trouxemos aqui para vocês, ó, sabonete de recém-nascido, tá? Ele é mais novo do que bebê, bebê é depois do recém-nascido. Então esse aqui é de recém-nascido, é o mais recomendado para o canal do vinhete, tá? Mesmo tendo a composição com um pouco de glicerina, que eu não recomendo muito, mas a composição é muito menor em termos de recém-nascido. Então esse aqui, cara, é o top, tá? Pode usar tranquilo que vai preservar a sua luva e o seu látex por muito tempo, cara. Que legal, essa aqui é o brabo, tá? Se você não tiver dinheiro, condições de comprar os próprios para as luvas. Não tem condição de comprar essa aqui, que daí está em uma faixa de 30, 35 reais. Compra o vinhete neutro aí, da IP, que não tem becerina, tá bom? Então, beleza. E, cara, uma novidade muito legal que eu vi aí no canal do Eduardo Braz, eu jogo no gol, que legal. Eu peguei uma escova de esfregar as costas. Essa aqui é da Condor. Vou deixar para vocês um link do lado aqui. Vocês verem que eu peguei no Mercado Livre e quebrei a parte do cabo. E deixei só essa partezinha da escova. Meio que arredondei aqui as partes laterais, porque estava um pouquinho, assim, vamos dizer assim, perigoso, né? De arranhar a minha luva. Arredondei um pouquinho e ficou o top. Está ajudando demais para lavar as luvas. Estou ganhando um tempão para esfregar aqui em luvas que estão mais sujas, tá? Bem, a luva está limpa, é só uma pré-lavagem, não precisa disso, mas eu vou usar para vocês verem como é que eu faço. Então, vem comigo para vocês acompanharem aí o canal. Bora lá! Vamos lá, galera. Como vocês sabem, o que eu gosto de fazer aqui é calçar a luva e experimentar a luva nas bolas que eu tenho do mesmo jeito que eu estivesse comprando e tirando o plástico. Então, vamos fazer isso. Vamos calçar a luva. Falei que era um pouquinho difícil de calçar, né? Essa parte aqui não tem muita elasticidade, mas se puxar direitinho, com carinho, ainda vai. Bom, vamos lá. Esse aqui é um tamanho 9, falei para vocês. É o tamanho ideal mesmo, teria que ser 9, não pode ser 10. Se fosse o 10, ficaria muito grande. Até porque o 9, eu já senti que sobrou bastante em algumas áreas, principalmente no dedo mindinho e no indicador aqui. Aqui no meio ficou certinho, o dedão também ficou bem grandão. Então, é o 9 mesmo, não pode ser o 10. Então, pega aí para vocês o número regular, sabendo que essa aqui é uma luva para quem tem mãos mais finas, tá beleza? Show de bola! Está calçada e agora vamos testar, né? Ó, bola seca, gripe, está fantástico, beleza? Ó, bola seca. Então, se for para jogar diretamente do pacote, tirar o plástico e jogar com ela seca, sem molhar, sem encharcar, sem nada, vai dar bom. Vamos ver se molhando, como vai se comportar. Vamos começar com a bola da U Sport, modelo Pro, que é o modelo FIFA, né? Que é o que vai para a série A, série principal, né? Série B, por exemplo. E deixar a Pro, que é uma bola que eu achei muito lisa, cara. Muito bom para você tomar no frango com aquela bola ali na série B, na série C e na série D do clube brasileiro. Mas vamos lá, vamos molhar e vamos tentar. Pegar, ó, só molhei e vou dar uma esfregadinha rápido, o jeito que a gente faz no campo. Olhar aqui a bola e nós vamos tentar segurar essa bolinha aqui com essa luva. Será que vai dar bom? Ó, galera, passou muito fácil, hein? Passou fácil, passou fácil, gostei. Nem, ó, eu nem esfreguei nem nada, só molhei. E, ó, o clube tá legal, tá aí com o jogo, sim. E sem esfregar, sem nada. E com essa bola mais lisa aqui, galera. É uma bola que realmente tá dando trabalho para a galera com um esmalte mais fininho. Vamos tentar com ela e ver se vai dar certo. Pegou meus tambores. Ó, essa já chiou, mas pegou, galera. Olha que legal. Mano, a luva é sensacional, essa luva do Volpe. Eu nem navei, nem esfreguei nem nada. E a luva já tem um gripe fantástico, cara. Esse lápis preto, mano, eu achei muito fora, muito bom mesmo. Achei mais interessante do que o laranjado aqui, pelo que eu vi. Ó, bem legal. E eu nem tirei o excesso, hein? Ó, tirando o excesso, como é que tá legal também? Na bola mais difícil, galera. Então, realmente uma luva que vai te dar muita confiança. Deve uma olhada. Não precisa nem lavar. Já pode ir para o jogo, tá? Já falei para vocês o review. Vou dar uma olhada no review que eu falei da luva. Eu senti os dedos mendinhos espremidos demais e muito longos, tá? E também estou sentindo aqui um pouco de desconforto nessa área, beleza? Então, é muito... Assim, não é tão confortável como eu gostaria. Mas a ideia da luva é muito boa. Quem gostou dela aqui, como eu gostei da cor e do material, do design, mano, vale muito a pena, porque o látex é brabo, hein? Látex contact grip alemão, 4 milímetros, 100% natural. Esse, ó, já passou, já passei raiva, já passei vergonha, mas vamos lavar e vamos ver se vai melhorar, ver se eu consigo segurar por mais tempo sem chiar, hein? Porque, ó, tá chiando um pouquinho, mas eu acho que se lavar ainda vai ficar melhor ainda. Vamos lavar e a gente volta. Pera aí. Galera, a luva tá encharcado. Mesmo assim, olha o chiclete dessa luva. Cara, esse látex é brabo, tá? Muito legal mesmo. Nossa, que bacana. Deu uma deformidadezinha aqui, não sei se dá pra ver aí. Mas, caraca, olha. Olha isso. O que eu falo pra vocês, ó. Ativa legal o grip da luva. Você vai ter muito mais grip com esse produtinho, ó. Recém-nascido, tá? É sabonete, não é shampoo. Toma cuidado. Não é shampoo, é sabonete. Sabonete pra pele, pele do bebê. Recém-nascido. Shampoo é pro cabelo, beleza? Só mais uma dica do canal aí. Vamos lá, galera. Então, que isso, cara. Eu acho que a parada vai ficar melhor ainda. Vamos calçar aqui. Vamos calçar essa luva aqui molhada, rapaz. Vai ser o sim. Vai ser brabo. Vamos lá. Galera, essa luva foi a que eu mais tive trabalho pra tirar o sabão, né? Caramba, demorou pra cacete. Mas vamos lá. Vamos testar a luva com essa bola da U Sport, galera. Olha aí aqui. Chega mais perto aqui a câmera. E vamos lá, hein? E os tambores. Galera, ficou muito mais fácil, tá? De segurar agora. Ficou top. Olha só. Agora, ó. Dá até pra enxergar. Dá até pra tentar os dois dedinhos. Olha que legal. Nossa, que grip sensacional. Essa luva, fenômeno, hein? Olha, galera. Sem fazer muita força, tá? Gostei. É como que ela ali fica mais difícil? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos olhar. E vamos tentar de novo, hein? Tá top. Tá bacaníssima. Olha só. Sem fazer muita força. Dois dedinhos apenas. Passou. Mas passou lindo demais, galera. Luva do Volpe, hein? Olha que látex fantástico. Esse preto aqui. Na moral, achei mais brabo do que o laranjado, hein? Top. Deixa aí o like e se inscreve no canal. Fala, galera. O que vocês acharam a luva do Volpe? Eu gostei. Muito legal. Muito interessante. Luvinha muito bonita. Bem bacana mesmo. Design bem interessante. Bem inovador. E corte gecko negativo. Achei legal demais. Gripe da luva. Como é que tá, galera? Tá brabo. Olha só. Busquei a luva. A bola ali, ó. Só puxando com a mão sem fazer muita força. Então, passou legal. Gripe foda mesmo. Nível profissional elite. Pode comprar da sua. Deixa ali na descrição pra vocês aí comprar. E dá aquela manopla real. Games. e extensa técnicas e esportes de juiz de fora. Beleza? Obrigado mais uma vez. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E segue aí, ó. A Volpe. Beleza? Lá no Instagram. Volpe 1 Pro. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós somos velhos. Tchau.